Devido ao acidente que aconteceu nesta semana em Rolim de Moura, envolvendo uma borracharia aqui do município, viemos procurar um técnico de segurança do trabalho. Vamos falar com o Edésio, 20 anos prestando consultoria para as empresas de Rolim de Moura e região, e também entende muito desse assunto e ele vai explicar o que aconteceu realmente, qual foi o motivo dessa situação ali nessa borracharia na cidade de Rolim de Moura. A gente observa que aquele acidente ali poderia ter sido evitado com alguns procedimentos de segurança. Dentro da segurança do trabalho, nós chamamos isso de procedimentos de trabalho. A partir do momento que a empresa tem o gerenciamento de riscos dos seus trabalhos a executar, o colaborador também tem esse conhecimento, acaba fazendo com que a empresa consiga, de uma forma ou de outra, conseguir amenizar as situações que podem envolver o acidente. O caso da borracharia aí em tela, a gente observa que alguns procedimentos poderiam ser adotados ali. Primeiro, cada pneu, cada marca de pneu, ele existe uma calibração de demanda de ar interno. Então é importante que as borracharias tenham conhecimento pelas tabelas, existem essas tabelas, né, de pressões de ar de cada pneu, de cada marca, até para que o colaborador ou quem está adequando a calibração desse pneu tenha também a quantificação de calibragem de ar que é demandado. Segundo ponto, o trabalhador, quando ele tem instrução de segurança, e ele conhece os procedimentos de segurança desse tipo de trabalho, ele faz uma avaliação qualitativa que nós falamos, que é aquela avaliação que o cara vai observar o pneu, se esse pneu, as malhas, né, a parte de borracha, enfim, a integridade física do pneu está bacana, né, porque se ele tiver um pouco de desgaste, o que vai acontecer? Uma demanda de ar, além do permitido, como eu falei na inicial, esse pneu vai estourar. É importante que tenha a gaiola de enclausuramento. É interessante a gaiola de enclausuramento, porque o pneu, ele está dentro da gaiola, o pneu está sendo preenchido de ar, e se numa eventual calibragem alta esse pneu estourar, né, vamos falar o português claro aqui, estourar, automaticamente as malhas de borracha desse pneu vai ficar internamente enclausurada. Então o impacto de objetos projetados, que no caso são partes da borracha desse pneu, não vai atingir quem está à sua volta. Um outro procedimento que a gente sempre fala, se a empresa não tem essa gaiola de enclausuramento, é interessante que a empresa oriente seus colaboradores, ou colaborador treinado, né, com instrução, tudo certinho, ele permanece esse pneu no veículo, né, ele adequa o pneu, né, e aí o pneu no local fica um pouco mais seguro também, porque está demandando ar e o pneu está fixo. Então é uma segurança maior. Então esses procedimentos, Cleito, é interessante porque no histórico de prevenção de acidentes dentro desse ramo de atividade, como é o caso de borracharias, dentro da literatura de segurança já teve um caso que ocorreu, né, o colaborador estava demandando ar num pneu de um veículo de carga pesada, e no momento que ele estava demandando, o pneu não estava enclausurado. O que é que aconteceu? O pneu estourou e partes das malhas de borracha e partes de arames da composição do pneu foram projetadas. E aí, por fatalidade, né, do grau do acidente, o que é que aconteceu? Um desses fios de arames acabou atingindo uma das artérias no pescoço do rapaz, e ele veio a óbito, né? Então são coisas que se preocupam. Outra coisa que sempre a gente fala, toda borracharia, eles têm os compressores de ar, é importante. Dentro da segurança do trabalho, existem várias normas regulamentadoras. Então uma das normas regulamentadoras que a empresa é bacana ter, o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Risco Ambientais, que é o programa escrito pelo profissional da área de segurança do trabalho, que o empregador, no caso o proprietário, ele vai ter uma noção de todos os riscos que interferem no meio de produção operacional da empresa dele. O interessante disso aí é que daí ele vai ter um documento escrito onde ele vai poder trabalhar num cronograma de ações. O profissional da segurança do trabalho vai desenvolver um cronograma de ações e ali implementações de equipamentos de proteção, equipamento de proteção individual, né? No caso da borracharia, é interessante o cara trabalhar com óculos, trabalhar com luvas, né? Dependendo de algum tipo de pneu, até um avental, né? Para proteger mais a questão de sujeira. O interessante é que esse trabalhador também usa uma bota com biqueira, porque se acontecer de um pneu já grande descer, descer, então, os pés estão protegidos, né? A bota com uma biqueira de proteção. Mas existe a NR6, que é de EPI, a NR9 do PPRA. Vamos agora para a NR13, que fala sobre compressores. Todo compressor de ar, ele tem que ser feito as vistorias periódicas, né? Então a válvula de segurança tem que desarmar no momento de demanda de ar dentro desse compressor, né? É interessante que todo final do dia o proprietário drene aquela água residual que forma dentro do bojo do compressor. Isso vai garantir até a vida útil também do equipamento. Então a NR13, ela fala das particularidades de segurança do compressor, que também é um equipamento que eu oriento aos donos de borracharia ou aqueles profissionais que trabalham com borracharia, fazer com que esse compressor não fique próximo aonde ele está fazendo o trabalho, mas que esse compressor fique num local elevado e distante aonde fica ele fazendo o trabalho, o trabalhador dele fazendo o trabalho e o cliente, porque geralmente o cliente fica ali próximo. Então, deixo também essa orientação de segurança com a questão de compressor de ar. É importante que também tenha uma qualidade, os famosos macacos, né? A questão da pressão hidráulica, a questão do óleo, por quê? Porque um macaco que ele esteja com problema na sua pressão hidráulica, ele pode descer também e aí a gente sabe que geralmente o profissional de borracharia ele está com partes do braço ou uma perna e se descer esse veículo não tem uma situação mais agravante. Um dia sem acidente passa despercebido, um dia com acidente jamais será esquecido, né? Não faça da imprudência uma arma, porque a vítima sempre será você.